E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bombástico do nosso canal e olha só Rodrigo Faro fez três exames de DNA após a acusação de renegar a própria filha Vejam só, uma notícia que vem bombando na internet desse grande apresentador Rodrigo Faro E já tem um tempo já que essa notícia vem sondando E a cada dia os fãs querem saber mais sobre o assunto e ele não fala nada sobre isso Vejam só, nessa semana uma antiga polêmica voltou a atormentar Rodrigo Faro Recentemente o apresentador foi gravar um quadro na cidade de Araraguá, em Santa Catarina E foi surpreendido com a alegação de Cintia Gomes que postou nas redes sociais É um absurdo, o cara vem na cidade onde mora a filha dele e se fazer de bonzinho, ajudando os outros Mas a filha que é bom nada, né? A vida um dia vai se arrepender, pois tem um Deus que não falha, escreveu ela Em 2014, essa mesma mulher procurou a justiça, pedindo que ele fizesse o teste de DNA Para comprovar que era pai da menina que tinha 6 anos de idade na época No entanto, o apresentador se recusou a realizar o exame E a justiça deu causa ganha para Cintia, que exigia o pagamento de pensão para sua suposta filha Já nas redes sociais, em outra postagem, Cintia divulgou foto com documento que obrigava Faro a pagar uma pensão no valor de 3.600 reais Quando ele se recusou a fazer o primeiro teste de paternidade e esclareceu que não buscava fama Já procurada pelo site responsável por essa matéria, a assessoria de imprensa de Faro esclareceu que o apresentador já fez 3 testes de DNA E foram realizados, e a paternidade de Rodrigo não foi confirmada O caso foi concluído em 2008 Olha aí, galerinha, uma notícia bombástica para vocês E você, o que pensa sobre isso? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito E deixe a sua opinião Isso é o mais importante Queremos saber o que você acha de tudo isso Eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal